Bom, antes de você começar, tem que contar um negócio lá, que você não esqueça. Disse que o Bira ganhou um casal de papagaio. E na hora que ele ganhou um casal de papagaio, ele disse, não, mas peraí, eu quero saber. É casal mesmo? É casal. Mas qual é a fêmea e qual é o macho? O cara que presenteou, ele disse, não, papagaio e o casal é muito novo ainda, mas com o tempo você vai aprender. Uma semana depois, o Bira passou perto do puleiro e estava um papagaio em cima do outro. O Bira, ah, é fácil, olha aí. A fêmea é que está embaixo. Pegou uma gilete e raspou a cabeça do papagaio. Nesse mesmo dia, o Derico passou lá para ensaiar, o papagaio pulou no ombro do Derico. O que que houve? Pegaram você dando o rabo também? O que que houve? Pegaram você? com tudo bem. Ah! Não. Obrigada.